O mercado agora sobre o mercado de commodities com Maurício Bellinello e João Batista. Senhor Maurício, boa tarde. Fala, João. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente sempre foca muito na soja, aí tem os nossos quatro principais commodities, soja, milho, boi gordo, café, e tem outros commodities, né? Uma imensidão de commodities, mas principalmente o formador de todos os preços, que é o câmbio para nós, o dólar é fundamental. E ontem o Copom se dividiu, reduziu o 0,25 a taxa Selic, a taxa de juros do Brasil, mas ficou uma briga ideológica lá dentro, não nos interessa isso, interessa a repercussão disso nas taxas de juros e no dólar. Vamos começar pelo dólar, professor. Ô, Gleitos, como é que está o dólar agora em tempo real? Na tela, 5,16, subindo 1,46. Como é que você analisa isso, Maurício? Então, João, eu estou esperando há alguns dias esse movimento de alta, né? Porque depois daquela queda grande, o movimento de alta, ele é algo que se espera, ou que se gostaria que acontecesse. Veio a acontecer, né? Nesse momento me parece uma janela favorável também. Vamos ver, né, João? Tem hoje quinta-feira, sexta-feira, vai para a semana que vem. Nos próprios juros também não teve lá grande movimento, a gente voltou para a cotação que estava na semana passada, então não tem nada de novidade. A situação do Copom mesmo que você falou foi uma bola dividida, né? Foi 6 a 4, lembrando que são 10 pessoas dentro do Copom, do Comitê de Política Monetária. São 10 diretores, incluindo o presidente, Roberto Campos Neto. E foram 6 a 4 para 0,25. Então, eu pessoalmente espero e acredito que eles vão fazer agora mais duas quedas de 0,25. Exatamente por causa dessa bola dividida. Mas essa é a minha má opinião pessoal. Não muda tanto, na verdade, né? Porque se vai a 10, 10, 25 ou 10 no bolso do agricultor e da população, não muda nada, João. Sim, mas e o câmbio? Então, você trabalha com que tendência? Eu ainda acho que vai subir mais, João, né? O movimento do dólar hoje é um movimento meio estranho no mundo inteiro, tá? Mesmo nos Estados Unidos, o dólar ainda que está caindo contra a euro, por exemplo, mas contra moedas emergentes, ele não está na mesma situação, né? Então, assim, hoje é um dia de poucos negócios, de forma geral, no dólar, no mundo afora. O mercado está muito na ponta dos dedos, né? Aguardando também novidades nos Estados Unidos, mas eu ainda mantenho que o dólar agora está testando essa faixa, no caso do contrato futuro, perto de 5,18. A grande resistência é 5,20 nesse momento, né? Então, é isso, João. Para mim, é uma boa notícia, porque depois de cair de 5,30, quase 5,28, para 5,06, ele está dando uma colher de chá aí de uns 11 centavos a mais aí. Para quem tem soja em aberto, café em aberto e precisa travar seus contratos, no mínimo, o dólar se coloca numa janela mais favorável agora, João. Tá, nós temos aqui uma discussão aqui com o nosso amigo Honorato Magalhães. E nós estamos aqui na Invest, a Invest está dizendo que o Café Conilon Robusta, lá em Londres, está perdendo 211 dólares agora. A Invest, a Poderosa Invest. E eles falam, não, não é, não é. Parece que realmente o Honorato tem razão, né? Ele tem razão, João. O Robusta, nesse momento, subindo 0,82, mais ou menos, em torno de 3.442. Lembrando que os negócios em Londres já acabaram, né? A Bolsa, eles estão, acho que, quatro horas para frente da gente. Então, os negócios já encerraram por hoje. Foi um dia de alta, pouca alta, até porque o Arábica está subindo quase 2% nesse momento, 1,85. Então, assim, é positivo. Às vezes acontece essa distorção no Invest, João. Lembrando que o Robusta, ele é cotado em Londres, né? E nem sempre os dados são corretamente alinhados. E, de novo, vocês acertaram o número, só foi informada a porcentagem errada, mas a cotação está correta, João. Vamos falar de boi gordo? A Mariana está aqui, lá no norte de Mato Grosso. Porque, na verdade, a gente adianta discutir grãos, porque nós vamos esperar o relatório de amanhã. Repercussões só na outra terça-feira, você já disse ontem. Mas, boi gordo rodando na B3, como é que você vê e o que fazer? João, nós temos boi pra caramba para ser abatido. As pessoas têm que lembrar disso, né? Tem gente achando que, por algum milagre, o ciclo de alta do boi gordo vai simplesmente retomar, sim. Ele precisa de uma série de condições para que isso aconteça. E eu disse no início do ano, na nossa live da virada do ano lá, que eu acredito que o ciclo da pecuária só retome perto do final do ano. Então, agora ele está caindo em todos os contratos, quase. Contrato júri em torno de R$230,00 agora vindo de R$240,00. Esse é o ponto também, né? Parece que está caindo um monte, João. Ele levou, ele começou a cair no dia 22 de abril e hoje é dia 9 de maio. Então, ele levou 15 dias para cair R$10,00, né? Então, não é uma queda de grande porte. O boi gordo, na verdade, ele encontrou uma faixa de conforto que vem de R$225,00 a R$240,00. E é uma faixa que vem se sustentando desde a virada do ano, quase, desde janeiro. Então, para mim, por enquanto, isso ainda segue como uma área de conforto. Tem muito boi indo para o abate, mais ou menos próximo da gente agora. Então, a oferta é grande. Não há como a gente esperar uma revolução. Lembrando, a relação básica do capitalismo é a oferta e demanda. O rebanho de bois no Brasil ainda é gigantesco. A oferta é grande. A demanda não está exatamente aquecida por causa, inclusive, do nível de renda que não consegue acelerar. E é isso. Mas, para mim, sendo bem sincero, João, R$10,00 de diferença num ativo de R$240,00, eu não posso nem dizer que é uma grande queda, né? Pois é. O Belinelo fala, assim, para mim, já virou uma coisa meio rotineira. Não importa a commodity, seja boa, seja café, robusta, qualquer commodity negociado em bolsa, você tem que travar no topo. É, professor? A aula básica, né? Vai travar a queda, tem que ser lá no topo, não lá na baixa. Exato. Por isso que a gente recomenda, pessoal, olhe para frente, olhe seis meses à frente, até porque, ah, mas a soja está um preço baixo. Sim, a soja está um preço baixo lá em Chicago, mas o prêmio também está baixinho. Você não pode entrar no dinheiro, você tem que entrar fora do dinheiro. É para fazer travas, porque essa trava, por incrível que possa parecer, você tem que torcer para perder mesmo, no seguro de carro. Todo mês, todo ano você faz assim, você perde 10% no seguro do seu carro, é a mesma lógica para as commodities. Você tem que pegar um prêmio baixinho para perder, porque se cair daquele preço para baixo, não passa. Se subir, quem sobe é o produto. Essa é uma regra básica, né, professor? Exato, João. É assim, eu acho que as pessoas só precisam lembrar que você não opera um ativo que só você opera, né? Todos os mercados são interligados, especialmente grandes commodities, como a soja, milho, trigo, café, açúcar, cacau, o próprio boi gordo, que ele é negociado globalmente, o nosso boi gordo, né, a nossa carne, proteína animal de boi. Então, assim, você precisa entender que assim como você está querendo ganhar muito dinheiro, ou no mínimo não perder tanto quanto os outros perdem, tem muita gente por aí que pensa da mesma forma. E, portanto, operar da forma com que os maiores fazem, de forma segura, preventiva, se adiantando aos movimentos, não reclamando porque você não fez depois algo que deveria ter sido feito antes. E é disso que a gente fala, né, João? Estratégia, qual é o nome? Estratégia de defesa de preços prevê que você se adiante ao movimento, né? R$240,00, eu pessoalmente achava que era uma janela importante para a defesa curta no boi gordo, né? Ficar segurando, esse é um outro detalhe também, né, João? Assim como o cara que carrega soja, carrega boi, não tem que morrer com boi, no sentido, nem com a soja, quando você monta uma estratégia de defesa, por exemplo, você também pode sair dela antes. Ou seja, está montado, bota o dinheiro no bolso, vai de novo, detalhe. Isso, João, eu fiz isso na soja, quando a soja bateu R$12,60, R$12,50 ali. Agora que ela começou a cair, eu estou rezando para ela cair mais um pouquinho, inclusive, para que eu possa montar de novo a favor da alta, entendeu? É, é isso. Eu vou brincando. Você, a gente tem que repetir, né, Maurício? Produtor, você não é somente produtor de soja, produtor de boi, de café, não. Você é operador. O seu negócio é ganhar dinheiro. E a gente torce muito para que você ganhe o máximo de dinheiro possível, para o dinheiro não ir lá para fora, para ficar aqui no Brasil, para todos nós, a sociedade, ser próspera. Quer aprender? Quer aprender como é que faz isso? Nós temos um curso de introdução. Olha aí, nós estamos formando a 16ª turma num curso para você entender todas as commodities e, essencialmente, entender o caminho das pedras. Como é que faz? Você não vai fazer com esse curso. Para fazer esse curso, você precisa de uma especialização, mas você vai entender a lógica, a lógica do seu comprador, inclusive. 16ª turma, está aí o telefone 19-9-8907-8047. Eu vou narrar bem devagarinho, para você ter tempo de anotar e ligar lá para a Kátia Delfino. Ligar não, escrever, né? É um telefone do WhatsApp. Eu quero participar, ela entra em contato e reserva a sua vaga. Pegou a caneta, pegou o lápis, papel, olha, o telefone para escrever em 019-9-8907-8047. Estamos formando a turma. Olha que a classe encheu, né, professor? Exatamente, João. Então, aguardo todos vocês. Mais uma turma que vem por aí. Me deixa muito feliz de ver tanta gente que segue interessada em aprender e não ficar nessa bacia, sabe? Bacia do raso, assim, que não tem risco, é aquela coisa de sempre. Essa daqui é boa. Essa daqui é boa. O Marcos Locatela, lá do Paraguai, qual vai ser o topo da soja? Aí é bom, hein, ó. Fala para mim, então. Eu posso só dar uma informação para ele. O topo vai ser mais alto que o fundo. Está vendo? É simples assim. Cara, esse mercado é fantástico, porque ele é para você, produtor, porque você tem o produto, você está no meio, mas aqui só ficamos olhando. E vocês, não. Aproveitem. Certo, professor? Certíssimo, João. E aí, só respondendo ao Marcos também, essa pergunta dele é uma das piores perguntas que o agricultor pode fazer, porque o dia que ele tenta adivinhar quando vai ser o topo, provavelmente quando ele chegar, ele não vai vender. Ah, não, vai subir ainda mais. Isso. Isso, é uma loucura. Ok, professor. Obrigado, até amanhã. Vamos em frente. Um grande abraço, João. Ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.